Por que que o Ruge acabou, hein? Você convive, você sabe de tudo, né? Cara, sim, eu sei bastante. São pessoas maravilhosas. Você conhece comigo, elas são maravilhosas. Teve muito a ver mesmo com a empresária? Com aquela coisa da grana? Não, não, nada, nada, nada. Acho que é cansaço de trabalhar muita gente junta, cara. Isso não deve ser fácil. Não é fácil. São pessoas diferentes. Não adianta falar, ah, não. Banda, você vê, a maioria das bandas antigas, de gente que ganha Rolling Stones, não sei o que, os caras voltam porque vão ganhar dinheiro e ponto. Mas às vezes tem um que odeia o outro, elas não se odeiam, elas se gostam, elas têm uma amizade entre elas, só que são coisas que às vezes não funcionou, uma faz uma coisinha, a outra não gostou, mas não teve uma briga, não teve nada assim feio, muito pelo contrário. Porque muito se falou sobre a empresária argentina, né, que ela ficava com 70% e 30% irá para o grupo e esse